A Comissão de Constituição e Justiça analisou 18 matérias. O presidente da comissão, o vereador Emanuel Santos Otuca, relata como foram as atividades. Tivemos 18 projetos, 3 foram para aparecer e 15 foram analisados, transcorreram análise entre todos na comissão. Destaco aqui o projeto da multa para vacina, que veio o veto do prefeito, foi rejeitado na comissão e de qualquer forma ele segue para a plenária, da mesma forma para a votação, será apreciado em plenário. Tivemos outro projeto de minha autoria, que é dos táxis, que baixa as regulamentações, diminuindo entre alguns itens do projeto, que é a diminuição maior idade para os táxis para poder utilizar nos seus negócios. Nesse serviço que é de grande importância, então baixando essas dificuldades para que eles possam trabalhar tendo um bom trabalho na comunidade de Blumenau. Teve outro projeto, que era do vereador Egídio, que era do afastamento dos funcionários públicos para tratamento médico, mas ele vinha com vícios insanáveis, com inconstitucionalidade e foi rejeitado. A Comissão de Finanças e Tributações apreciou o projeto de decreto legislativo que trata sobre as contas do Executivo de 2019 e o projeto de lei que institui o programa emergencial Juro Zero. O presidente da comissão, o vereador Carlos Wagner, o alemão, comentou sobre os pareceres dessas duas matérias apreciadas. Bom, teve vários aí, né, de suma importância, mas acho que os dois... Primeiro é a aprovação da conta do município, né, como ele é uma... são mais de 300 páginas, tá, apesar de ter aprovado já pelo Tribunal Superior, né, a gente está agora pedindo também uma parecida comissão de finanças. E o segundo, assim, que eu acho também muito importante é o apoio aos pequenos empresas, as pequenas empresárias, enfim, o pequenininho que precisa de um apoio. Hoje nós já fechamos mais de mil estabelecimentos em Brunenal nesse ano de pandemia. Então, como eles vão ter um juros zero, valor até 10 mil reais, já tem mais de 300 empresas, pequenas empresas cadastradas para receber. Então, acho que isso aí é super urgente, esse dinheiro tem que estar na mão deles para seguir o barco e tocar para frente. De acordo com a assessoria jurídica do Legislativo, foram 10 matérias com pareceres favoráveis, sendo 8 projetos de lei, 1 emenda e 1 resolução. Ainda tiveram pareceres contrários 4 matérias e, para 3 projetos de lei, foi solicitado o parecer jurídico.